Aí o que você queria, fala rolando em Juiz de Fora, começa Flamengo e Goiás, vamos confirmar as equipes, Fernando Domingues e o time do Flamengo. Boa tarde, Anuário, amigos da TVL, Flamengo com um Zé Carlos, dois Ailton, três Vitor Hugo, meia dúzia Fernando, número quatro Pia, meio de campo com cinco Júnior, oito Marquinhos, dez e Jaumadias, sete Renato, nove Gaúcho, onze Zinho, técnico Jair Pereira. Primeira tentativa do Goiás pela direita na área, recebeu Luvanor, abriu na ponta, Niltinho cruzou na boca do gol, Zé Carlos não subiu. O gol botou na área, adiantou muito, acabou perdendo. Confirme o time verde de Goiás. Número um Eduardo, dois Wilson, três Richard, quatro Jorge Batata, meia dúzia Lira, meio de campo com cinco Wallace, onze Dalton, oito Fagundi e dez Luvanor. No ataque, sete Niltinho, nove Tullio. O técnico é Sebastião Lapola. Este é Jorge Batata dominando na intermediária do Dimi, de Goiás. Jogo marcado para as quatro e meia, depois passou para as quatro, voltou às quatro e meia. O delegado da federação teve um problema no automóvel, carro quebrou o homem da estrada, ele não chegou. O juiz resolveu começar o jogo às quatro e cinco. Foi um negócio muito sério. Valeu, Cullio! Com a cabeça colocando na linha de fundo. Quem apita o jogo? Quem apita o jogo, Fernando? É a TVE, a Carol 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras da Rede Brasil de Televisão. O juiz é Hilton José da Costa, Marcos Spironese e Edgar Zia são os seus auxiliares. Toda a arbitragem é de São Paulo. Alô! Alô! Flamengo tenta piar, é derrubada a arbitragem, está marcando uma volta. Quais são as reservas do Flamengo, Fernando? Número 12, Neneca, 13, Zanatta, 14, Rogério, 15, Marcelinho, 16, Melio. Bola colocada na área, Gaúcho vai subir mais alto, Batata tirando, voltou a Hilton, de primeira pegou fraquinho. Na linha de fundo, é só o silva e meta para o goleiro Eduardo. Quais são as reservas do Goiás? Goiás com o número 12, Jorge Lourenço, 13, Cláudio Gomes, 14, Josué, 15, Cacau, 16, Agnaldo. Aí está o goleiro Eduardo inteiro no seu vídeo desenvolvendo. É a TVE Canal 2, Rio de Janeiro com as emissoras da Rede Brasil de televisão, com exclusividade mostrando o Flamengo e o Goiás pela Copa do Brasil. Aí o Wilson, jogando com o Doutinho, recebe o Camisa Zé, Luvanor, já perdeu. Flamengo se arma, Renato brincando pela esquerda. Carregou, cutujado, não caiu, botou pelo meio, forte demais. Chega tomando, Fagundi. E a bola voltando para o goleiro, Eduardo. Hoje, 10 da noite, o melhor da música instrumental brasileira. Envide o som. Hoje, às 10 da noite, pela TVE. Luvanor trabalhando, Túlio, artilheiro, a bola com o Luvanor. Mais atrás, atrapalhou-se o Camisa 11 e Dalton, entregou errado, recuperação do Lira. Tentou passar, foi derrubado pelo Ailton. A falta está marcada contra a equipe do Flamengo. Luiz Mendes, como começa o jogo, como começa o Flamengo e o Goiás? Começa bem, porque o gramado é muito bom. E esses são dois times que gostam de toque de bola. Flamengo e Goiás começam tocando a bola relativamente bem. Mas estão ainda dentro daquela fase de estudos múltiplos. Procurando um encontrar o ponto fraco do outro. O jogo não é violento, mas já teve essa paralisação aí. Cada time praticou uma falta até agora. E cada um dos dois adversários surtou uma bola a gol sem a direção necessária. Dois jutos errados. O Flamengo, para chegar a essa final da Copa do Brasil, enfrentou os seguintes adversários. O CRP de Alagoas, o Itaguatinga, o Distrito Santo, o Bahia e o Náutico. Já o Goiás enfrentou o Cruzeiro, o Operário de Mato Grosso, o Atlético Mineiro e o Criciúma. Apenas o representante de Alagoas foi o Capelense. E não o CRP, o Capelense de Alagoas. O Flamengo ganhou de 5x1 e 4x0. 5x1 no Rio e 4x0 em Mataillão. Dominando o time do Flamengo na intermediária. Pia com o Renato. O Biú perdeu. Fica brigando pela bola, ganhando o Alagoas. O Criciúma gosta, o Renato bate nela pela linha de lado. Chegando o público aí no estádio municipal. Vizinho de fora, campeão de contas, o jogo estava marcado para as 4x30. Começou 4x5. Fernando acaba da intermediária retardando para as mãos do goleiro Zé Carlos. Foi ultrapassando seis minutos. Primeiro tempo, 0x0 Flamengo e Goiás. Futebol na Rede Brasil. Apoio. Prama a número 1. Vai o Flamengo. Djalma Dias. Djalminha recebendo. Pode abrir na ponta. E Capilira proteger e voltar para as mãos do goleiro Eduardo. Richard. Wallace. Jorge Batata. O gaúcho de Pelotas. Jorge Batata trabalhando pelo time de Goiás. Bate forte contra o fúrpulo e gaúcho. A bola acaba saindo pela linha de lado. É lateral para o time de Goiânia. No januário, o próximo jogo vai ser no Serra Dourada, no dia 7 de novembro, entre Flamengo e Goiás. E caso o resultado daqui seja igual ao de lá, teremos disputa de pênaltis, sem prorrogação. Ninguém joga com vantagem, não, né? Não, não. É disputa de pênaltis direto. Caso haja um 0x0 aqui, um 0x0 lá, ou um 1x0 aqui, um 1x0 lá, pênaltis direto. Jorge Batata. Dá impressão, Mendes, que o time do Goiás está muito satisfeito com o 0x0 pelo Benítez. Não é o Silício de Bardinho, não é não? É, ele veio buscar o 0x0. Está na cara que ele veio buscar o 0x0. Quando aqui é campo neutro, ele não pode considerar esse campo como o campo do Flamengo. Porque é uma cidade que não é a cidade do Rio de Janeiro. E o público não é grande para estabelecer uma torcida inteiramente favorável ao Flamengo. que possa fazer barulho, que possa criar problemas para ele. Não há assim aquela torcida que possa incluir no andamento da partida. Saiu, Zinho tentando passar, foi desarmado, feita a recuperação pelo Flamengo. Zinho vai embora, rasgou no meio, abriu pela direita. Chegou bem, Djalminha. Apareceu no corte, Lira colocando na linha de fundo a escandeio. O escandeio, Fernando já sobe para o cabeceio e vai o Zinho, de pé trocado, cobrar o corner. Zinho desloca-se da esquerda, vai lá para a direita para cobrar o primeiro escandeio da partida. Há sete minutos e meio do primeiro tempo, 0x0. Flamengo e Goiás vão se acompanhando pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro e pela Rede Brasil de Televisão. Zinho curto para o Ailton, já na área, levantou no meio, tira a zaga. Vai sobrar para o contra-ataque do Goiás pela direita, lateral Wilson. Enfiou no meio, tentou apanhar, apanhou da bola o jogador Jorge Batata que se projetava. A resposta de Gaúcho, abriu para o Renato e não alcançou. Ela sai na linha de lado, o lateral é para o time do Goiás. Já o artilheiro da Copa do Brasil é Bisudo, Náutico com sete gols. E o segundo artilheiro é Túlio e Gaúcho. Ambos estão jogando hoje, com cinco gols. Aí o Wilson. Levanta para a corrida do Nildinho, chega Fernando, faz a pinta boa. Sai trabalhando pela esquerda da retaguarda do Flamengo, outra pinta do Nildinho. Venceu Vitorugo. Zinho. Marcelinho. Aliás, é o Marquinhos que aí está jogando e não o Martelinho. Júnior. Djalminha. Zinho. Arrancou, combateu o primeiro, passou. Não passou pelo segundo, ficou a bola para o jogador. Que era o Wallace. Não há bem o time do Goiás. Aí no valor, trabalhando pela meia direita. Vai embora para o campo de ataque, ele já foi jogador do Flamengo. Taldon. Taldon. Wilson. Vai sozinho o Renato pela meia. Repórter esportivo. Repórter esportivo em primeira mão, os gols, os resultados dos jogos do fim de semana. Tudo sobre o campeonato brasileiro do esporte amador. Repórter esportivo nesse domingo, oito da noite na TV. Saiu o primeiro cartão amarelo do jogo, foi para o Renato, quando passamos dez minutos do primeiro tempo. 0 a 0, Flamengo e Goiás. Ainda não há uma definição, Luiz Eduardo, dessa partida. Vê se que o Flamengo tenta arrancadas através do Renato, mas que o Goiás também está prevenido quanto a isso. Quando o Renato pega a bola, dois ou três se destacam sobre ele. E ele quando vê que a passagem está tapada, dá uma de cena. Vai em cima do antagonista. Sai trabalhando o time do Goiás. Aí Fagundes, tenta pelo meio. Rolou na frente, Dalton. Na direita, Wilson, no mando a mando com o Pia. Wilson, vez a fim do jogador do Goiás, cruzou na área. Sobe Fernando, antes a falta de Túlio. E em cima de Fernando, já anotada pelo árbitro, Ilton José da Costa. Futebol na Rede Brasil. Apoio, trama, a número um. Sai o Flamengo trabalhando com o Júnior. Bota pela direita, Vitor Hugo. Vamos acompanhar os aqui no central do Flamengo. São os primeiros movimentos ainda em 11 minutos de jogo de Flamengo e Goiás. Muito forte o calor. Jalvinha voltando. Marquinhos perdeu. Recuperação do Ailton. Vai para a linha de fundo. Tentou passar. Lira tomou. Fez a parada. Bate contra as pernas do Ailton. Ganha o lateral o jogador do Goiás. Vendo. Você falou que está muito calorista. Mas é preciso que se saiba que a hora do verão não afeta a posição do sol. A gente adianta uma hora nos relógios, mas o sol não avança para as quatro horas da tarde. Mas quando começou as quatro, cinco, eram realmente diante do solo, embaixo do sol, três e cinco. Aí o sol é muito forte. Veja como chega bem o time do Goiás pela direita. Vamos acompanhar o lateral. Wilson chegou, botou para a perna direita, rolou no meio. Olha o trabalho abatido. Zé Carlos defendeu. Quando o camisa sete, Niltinho chegou trabalhando de perna esquerda. Aqui não é a boa. É, e aí o Júnior prensou na hora. O chute está devagarinho, mas assustou o goleiro Zé Carlos. Uma grande jogada do lateral direito, o Wilson. Olha o Flamengo. Marquinhos. Chega no combate para o Gundis. Ele levanta na ponta. Procura Renato. Vai chegar contra ele. Batata. Protegeu. Saiu com ela na linha de lado. É arremesso balão para o Flamengo. É piá para a reposição. A torcida não para de gritar, apesar de pequena. No estádio municipal de Juiz de Fora, que tem um gramado maravilhoso. E é realmente um estádio muito bonito. Zinho. Olha o Renato. Botou no meio o gaúcho. Tabelou com o Renato. Agora sim. A falta marcada é muito perigosa contra a meta do goleiro Eduardo. Um dos três gaúchos desse time de Goiás. Gordi, Batata, Eduardo e Fagundi. Fazem o trio gaúcho da equipe goiana. Agora ontem, os jogadores do Flamengo chegaram na Santa Casa de Misericórdia. Aqui, Juiz de Fora, visitando um Delcinho. Atrás, que sofreu uma séria contusão contra São Paulo. Prometeram a vitória ao jogador, hein? Barreira de seis jogadores do time do Goiás. Júnior e Zinho. É o Júnior bateu, tocou na barreira e saiu na linha de fundo. É o segundo escanteio do jogo. Segundo escanteio para ser cobrado pelo time do Flamengo. Vai Júnior colocar-se na ponta esquerda para a cobrança do Gordi. Está aí ele cobrando por uma pequena área, sobe mais alto que todo mundo. O zagueiro Richard foi empurrado pelo gaúcho. A volta está notada contra a equipe do Flamengo. Permanece 0 a 0. Flamengo e Goiás, quando estamos ultrapassando 15 minutos pelo tempo. Muita lentidão, mas se explica. Esses times estão esperando que amenize a temperatura. Que com o andamento da tarde é evidente que vai diminuir o calor. Que o sol vai ficar mais franco. Por enquanto, ele está em cima. E está bravo. E Jauminha foge pela esquerda, levando no meio, procurando o gaúcho. Leva no peito, bota no gel. Usa o braço, o árbitro pune. Ele usa o braço para empurrar o camisa 11 da Alton. E a TVE mostrando a Copa do Brasil. Aqui, saiu um dos participantes brasileiros da Libertadores da América do próximo ano. Para o Flamengo, não é uma novidade. Para o Goiás, uma novidade total. Lira, faz o lançamento, temos ido em Miltinho. Chega a piar. Volta a Fagundes a brincar pela bola. Luvalor domina, limpa o lance. Wilson pede na direita, lançado. Já recebeu o lateral. Zinho à sua frente. Ele vai fazer o levantamento no pico da grande área para o Fagundes. Recebeu, protegeu. Chamou o companheiro, é Niltinho. Domina, volta com o Fagundes. Niltinho atrapalhou-se. Sai o trabalho do time do Flamengo com o Marquinhos. Até Djalma Dias. Zinho. Júnior pela meia. Ailton livre, ele faz o levantamento de perna esquerda na direita. Ailton recebendo, vai para o pico da área, trabalhou com o Gaúcho. Pediu na volta, Gaúcho prendeu. Agora sim, está impedido. Demorou demais o Gaúcho. Eu dizia, prendeu. E tanto prendeu que na hora do passe encontrou impedido o Ailton. Inteiro no seu vídeo, o goleiro Eduardo. Aí o trabalho do Wilson. Niltinho. Se atolou. Fagundes na volta. Recuperação feita pelo Marquinhos. Aprofundou com o Renato na entrada da área. Está na área, Renato na frente do Batata. E agora foi no fundo, cruzou. Passou por todo o mundo. Passou pelo goleiro. Chegou Lira para tranquilizar. Ninguém acompanhou pelo outro lado o ataque do Flamengo. Melhor momento do jogo, hein, Luiz Mendes? Tem dúvida. E eu acho que o Renato é um jogador que pode desequilibrar essa partida. Porque é ele quem tem a capacidade individual para vencer a marcação do time do Goiás. É a opinião de Luiz Mendes, o comentarista da palavra fácil. Zinho. Fala para o Júnior. Foi desarmado pelo jogador Luvalor. Recuperação do Flamengo. Marquinhos. A torcida do Flamengo não é numerosa, mas é barulhenta. Zinho. Aí o Dom. Zinho parte impedido na ponta. Aí o Dom volta. Djalminha. Ainda Djalma. Prendeu e perdeu. Fagundes com ela pela esquerda. Fretorzinho. Toma o jogador do Flamengo. Adianta muito e perde. Recuperação de Vitor Hugo. Aí Fernando. Vamos acompanhar o trabalho do Flamengo na meia esquerda. Lançamento longo procurando piar na ponta canhota. Vai chegar para a proteção. O Roberto. Aliás o Jorge Batata. A bola sai na linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro Eduardo. TV é uma emissora da Fundação Roquete Vinto. Estádio. Estádio. A revista do Esporte Amador. Nesse domingo. 11 e 15 da manhã. Aí está sozinho no seu vídeo o goleiro Eduardo do Goiás. Devolve o procurando na direita. O Nildinho. Recebeu a bola e o combate no piar. Fez a finta e a falta. Imediatamente o jogador do Flamengo cometeu. Wilson. Wallace. Fagundes fica pelo meio pedindo. Nildinho. Limpa o lance pela meia. Abriu na ponta. Sempre apoiando o Wilson. Cruzou mal. Direto na linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro José Carlos do Flamengo. Você acompanha Zolosco pela TVE Canal 2 no Rio de Janeiro. Pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão de Porto Alegre, Manaus. É a Copa do Brasil. Primeiro jogo das finais. O próximo jogo será quarta-feira em Goiânia. Marquinhos. Ailton. Lançamento longo para o Gaúcho. Botou na frente do Renato. Na tabela. Gaúcho bateu. Chegou bem o Flamengo, Mendes. Gaúcho chegou batendo. Essa é uma jogada boa do Flamengo. Cada vez mais se entendem os jogadores Gaúcho e Renato. O Renato hoje está jogando mais para o lado esquerdo. Como se for um ponta de lança pela esquerda. Ele que tem, evidentemente, a sua origem do lado direito do campo. Mas está jogando bem pela esquerda. Já tem criado problemas por ali. Todas as melhores jogadas do Flamengo. Delas ele tem participado. Olha a tentativa de chegar pela direita do time do Goiás. Pia conseguiu tomar Danielzinho. Voltou para a área. Fica a bola com o Zé Carlos. Zé Carlos devolve. Sobe na cabeça Gaúcho. É encoberto. Jorge Matata tira. Fagundes. Ela vai sair na linha de lado. Chega Túlio. Combate. Toma Hildo pelo Flamengo. Evita a saída. Trabalha Júnior. Por falar em Júnior, quem está em grande atividade aqui no estádio municipal de Juiz de Fora. O Francisco Júnior, do Jornal dos Esportes, está fazendo uma promoção. Distribuindo camisas do Flamengo para a torcida de Juiz de Fora. A torcida de Juiz de Fora não podia esperar outra coisa, hein? É, nós somos um cupom e a torcida do Flamengo, além de ganhar as camisas autografadas do Flamengo, ainda poderá ganhar uma passagem para ir a Goiás assistir o próximo jogo. É brincadeira. O Flamengo se manda pela direita, a bola levantada no meio, o Renato sobe e não alcança. Sai o Goiás. Organiza-se no campo defensivo. Pela direita, o Júnior. Coloca-se Mildinho, pede o reserva. Sempre livre, com muito espaço dado pelo jogador Piá. Aí Mildinho traz a bola para o meio. Levanta mal de perna esquerda, põe lá na canhosta, tem que liberar o jogador. Lira para evitar a saída da bola pela linha de lado. Caminha lento, o time do Goiás. O passe é feito errado, vai na dividida. Ganhou o Flamengo. Recuperação do Richard. Fagundes organiza com o Luvanor. Abre da direita. Muito tranquilo esse jogador. Wilson chega sempre bem no apoio. Esse é o Alas. Luvanor. Mildinho. Luvanor. Prendeu. Rasgou no meio de dois. Fernando cobriu. Júnior. Aí está o domínio do Flamengo. Quando chega na cobertura o Wilson. Ida até Fagundes. Bobiou. Perdeu para o Gaúcho. Aildon. Chega pela meia. Não tem ninguém na ponta. Joga com o Gaúcho. Perde o contato com a bola. Recupera até Júnior. Bobiou. Perdeu para o Túlio. Mendes, me parece que o jogador que mais está sentindo essa lua que está pintando aí é o Júnior, né? É verdade. Porque também ele é o que tem mais de 35 anos. Naquela música. Mais de 30. E não convive com ninguém com mais de 30, hein? O Júnior era dúvida para esse jogo com dores na coxa direita e foi recuperado pelo Departamento Médico do Flamengo. Olha o Renato tenta passar a área desarmada sobre do Fagundes. Túlio está no impedimento. Fagundes prende de forma inteligente. Falta a bola com o Lovador. Wallace. Sempre encontra livre pela direita. Tem muito espaço para trabalhar esse jogador Wilson. Lançamento. Beleza de bola para o Luzinho. Tenta chegar na área. Fernando Sobre foi na linha de lado. Contando muito espaço o Wilson que é criativo, hein? É verdade. Porque há um detalhe. O Zinho não atua propriamente na ponta esquerda. Não cobre a faixa esquerda do Flamengo. Então ali dá um espaço para a entrada desse Wilson que se transforma em atacante. Olha o Lovador chegou pela direita. Cruzou no meio. Subiu tirando o Vitor Hugo. Completa a bala. O Marquinhos voltou. Lira dominou pelo time do Goiás. Vai dali. Bateu e botou para fora. Só tiro de meta para a equipe do Flamengo. O fim do ano. Programação especial. Musicais. Desenhos. Sérias especiais. E a retrospectiva 90. A melhor programação do seu fim de semana está na Rede Brasil. Vitor Hugo está interno no seu vídeo, zagueiro do Flamengo. A volta com o Fernando. Ninguém combate. Ainda Fernando. Canta o jogo. Foi na direita com o Vitor Hugo. Houve uma indecisão ali. Entre Vitor Hugo e Ailton. Deu sorte o Flamengo. Ailton ficou com ela. Júnior. Na meia direita. Faz a pinta. Abre na ponta. Ailton se projetou. Cruzou. No segundo pau. Não tem ninguém. Tenta chegar. Chega pelo Flamengo. O Zinho. O bate feito pelo Wilson. Piar recebe. Vai lento o Piar. Marquinhos. Júnior. Júnior já perdeu. A recuperação é feita pelo time do Goiás. Lira. Bota pelo meio. É insinuante o time do Goiás. Lira recebendo na volta o passe de Fagundes. Para. Prende. Procura da alta. Prende. Prefere com o Lovador. Encosta o ala se pedindo. Ele prefere abrir na direita. Niltinho. Recebeu. Já passou pedindo o Wilson. Ele joga com o lateral na posição de ponteiro. Lá vem cruzamento para a área. Toca na bola. De qualquer maneira o jogador Fernando. Ela acaba na grande área ficando com a Ailton. Vinte e cinco minutos ultrapassado. Primeiro tempo. Em Juiz de Fora. Flamengo zero. O Iasta vem zero. Aí está Zé Carlos. Devolve o goleiro do Flamengo. Vai subir o gaúcho. Na costa dele sobe o jogador que saltam. Nossa senhora Martins. Chegou chutando tudo. Tranquilo o ala se. No valor. Niltinho. Passou de lado a lado no Pia. Uma gaúcha sensacional. Outra vinda. Pisou na bola. Ainda Niltinho. Pia vem por baixo colocando na linha de lado. Ela vai ver o manobra. Wilson cobrar. Wallace. Chega no domínio. Lira pede lá na ponta esquerda. O lançamento é feito. Forte e errado. E vai chegar pelo Flamengo. O jogador Ailton. Vai lento Ailton. Renato pede pelo meio. Gaúcho fica na direita. Quem recebe é Júnior. Gaúcho continua pedindo. Já deslocou-se para o meio. Ailton na volta com Júnior. Gaúcho. Antecipação de Richard. Alton. Túlio. Fugiu do adversário. Lindo passe. Errou. O nome dele é de García. Errou marcar o impedimento que não havia. Ele esqueceu que botaram na regra que mesmo a linha não é mais impedimento. Ele pensou que estava ainda antes dessa determinação da Internacional Borda. Trabalha o time do Flamengo. Aí o Ailton. A volta de bola feita para Fernando. Coloca-se Pia. Pede na esquerda. Ele prende. Vai lento. Flamengo para o campo de ataque. O passe é feito por Renato. Errado. Já tomou o Goiás. Sai do toque de bola para a direita. O Wilson no peito. No chão. Fica de frente. Nildinho. Tenta do Túlio. Na velocidade. Chega na frente dele. E o jogador Vitor Hugo. Fernando. Olha o Jorge Batata cobrindo. Voltando. Para o goleiro Eduardo. Que saiu do limite da pequena área. Lira. Quem teve as melhores oportunidades de gol até agora foi o Flamengo. Mas quem tem mais domínio de bola é o Goiás. É verdade. O Flamengo teve duas oportunidades e não as aproveitou. O Goiás toca melhor. A bola sai mais organizada do que o Flamengo. Mas há um detalhe. O Flamengo só chutou duas bolas a gol erradamente. O Goiás chutou três, duas erradas e uma certa. Que o Zé Carlos defendeu com dificuldade. Embora o chute fosse devagarinho. Aí o Djalma Dias lançando longo e o Lúcio do Renato. Sobe tirando parcialmente o jogador que é Richard. Voltou ao Gaúcho. Brigou com o Lira pela bola. Ganha Lira. Faz duas vitas sucessivas. A terceira em cima do Gaúcho. E gira colocando na intermediária. Recuperação do Marquinhos. Djalma. Está mal Djalma. Muito mal Djalma. Flamengo recupera. Júnior trabalhando na meia-esquerda. Chega levantando errado. Recupera na cabezada. Piá. Renato ao lado da área. Pode ser agora um bom momento para o Flamengo. Renato parou. Foi cutucado. Perdeu. Recuperou. Rasga no meio. Olha o Piá. É agora. Bateu para fora. O passe que fez foi o Wallace. Foi atrasar a bola e acabou dando de presente. O jogador do Flamengo. Januário. Diga. Agora pelo Campeonato Brasileiro. A competição que o Flamengo e o Goiás também disputam. O Goiás vem de uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro. Bicho Papão por 3 a 1. Já o Flamengo vem de uma derrota diante do São Paulo. Aqui mesmo em Júlio de Fora por 1 a 0. É o Goiás conseguiu essa verdadeira passanha. Foi ganhar do Atlético Mineiro. Principalmente em Belo Horizonte. E quebrando a imensibilidade. O Atlético estava em Vico. Em Vico sim. O Flamengo e o Flamengo e o Flamengo e o Goiás em Júlio de Fora. E a Copa do Brasil está na TV. No meio. Zé Carlos sobe e é dele na pequena área. Está jogando rápido na esquerda. Zinho recuado. Volta. Busca jogo. Marquinhos se apresenta. Ele tenta a jogada pessoal. A bola acaba saindo pela linha de lado. Tocada pelo Wallace. Repõe em circulação. Pia. Fernando. Lijama Dias. Inverte a jogada da esquerda para a direita com Ailton. Vai embora Ailton. Traz a bola para o meio. Marquinhos coloca. Se pede. Ele prende. Volta com o Vitor Hugo. Virou para o Renato na esquerda. Renato tenta chegar. Ganha o lance no ombro. Cruzou no meio. Gaúcho subiu o rosô. Está valendo para o Júnior. É agora. Lá vem cruzamento para a área. Botou no meio. Subiu. Não alcançou o Gaúcho. Está valendo ainda. Ainda cabe. Capricha o Flamengo. Aperta o cerco querendo o primeiro. Júnior fez a fita. Tensou passar. Foi desarmado. E a bola acaba voltando para... Eduardo. Goleiro da camisa azul e preta. A equipe do Goiás está jogando rápido. Wilson. No valor. Coloca-se o Alas repetindo. Saiu da Alton. Boviou da Alton. E acabou cometendo falta do Júnior. Está lá um corpo excedido no chão. É Júnior. Camisa 5 do Flamengo. E aproveita para dar uma descansadinha. Não é, Fernando? Ele põe a mão no joelho esquerdo. Não sei se ele sentiu a queda. O juiz chama a atenção do jogador do Goiás. Agora falta apoio. Não sei se ele está cansado. Vamos ver. Júnior. Não espera médico ou massagista. Não passa o ponto de pé. Aí a cobrança de Vitor Hugo. Também coloca-se Fernando. Fernando vai levantar no limite da grande área. No curou gaúcho. Tira a zaga. Wallace. Volviou. Goiás organiza-se. Olha o Túlio. Está valendo. Magundes. Já houve o desarme. Uma nova palinha de Luiz Mendes. Há 33 minutos cravados no primeiro tempo. O jogo agora está muito devagar, hein, Mendes? Está. Mas é natural com a temperatura que se faz sentir hoje aqui na cidade de Juiz de Fora. Agora, o Flamengo é mais agudo nos seus ataques do que o time do Goiás. Mas o jogo ainda tem equilíbrio. Olha o Renato, hein. Novo erro do limite da entrada na grande área. A bola acaba sobrando para o goleiro Eduardo. Aí o zagueiro central é o Richard. A bola é colocada na direita. Luvalouro. Nildinho. Iá contra ele. Chega atropelando a falta. Está anotada contra a equipe do Flamengo na direita do ataque do Goiás. Sétima falta do Flamengo contra a quatro do Goiás. Bola borrachada para o Wilson. Nildinho. Aí a tentativa de chegada do Goiás pela direita. Marquinhos chega, resolve tudo. Coloca a bola pela linha de lado. É lateral na progressão pela direita. Vai o time do Goiás para a propulsão. 0 a 0, teimosamente em junho de fora. Esse é Dalton. Luvalor. Rolou na frente. Fagundes recebeu no meio de três. Cês o giro. Linda jogada do Fagundes. Focou na frente. O Wallace ganha o lance. O Arthur está marcando o Valter. Parou a jogada erradamente, já que o Goiás levava vantagem. Acabou o beneficiado do entrador. Futebol na Rede Brasil. Apoio. Prama. A número um. Abraça de falta por Lira. Está reclamando que a barreira não tem distância regulamentar. Luvalor cobrou. O Nildinho já foi desarmado pelo Pia. Tenta sair o Flamengo da esquerda com o Renato. Contra ele, o Richard. Acaba voltando para as mãos do goleiro Eduardo. E o Renato fica reclamando de alguém aí que não gosta dele para jogar. Agora, os jogadores do Goiás tinham razão quando reclamaram ali da colocação da barreira. A barreira tem que ter nove metros e quinze. O Luiz conta dez passos e estabelece a barreira. Aquela estava a seis metros da bola. Olha a chegada de Wallace, Wilson, Wallace. Não evitou a saída da bola pela linha de lado. É a revista o manóvar ao Flamengo. A reposição apressada de Pia. Fernando. Hoje, dez da noite, o melhor da música instrumental brasileira. Envide o som. Hoje, dez da noite na TV. O novo lateral vai ao time do Goiás. Sai jogando na intermediária. Fagundes. Luvalor. Fagundes. Luvalor. Recebeu a bola e o combate do Jalminha. Jalminha apagadão no jogo até agora. Lira. Dalton. Joga muito plantado esse Dalton. Ele é mais que o cabeça de área. Ele joga atrás do Wallace, Wendt. De verdade, o Goiás faz uma variação entre ele e o jogador que é escalado para a cabeça de área, que é o Wallace. Ele faz uma espécie de revezamento. E praticamente joga com dois cabeças de área. Escalto e o Wallace. Lá vai o Goiás. Nildinho. Fiz a fita no primeiro. Wallace. Wilson. Sentou Nildinho na ponta. Chegou Fernando para o combate. Insistiu Nildinho. Fernando já cometeu a falta. Mais uma falta contra o Flamengo ao lado da grande área, na direita do ataque do Goiás. Colocando-se o jogador Wilson para a reposição. Wilson levantou. Zé Carlos não saiu. Patata não alcançou. Tocou na bola. Ailton voltou na linha de fundo. Escanteio. Escanteio na jogada estalhada do Goiás. Mas quando inclusive no Maracanã saiu o gol do Goiás. Foi assim mesmo. O juntamento só que foi do outro lado do Lira. Hoje foi do Hilton. Jorge Batata subiu. Mas foi o jogador do Flamengo que tocou para o escanteio. 0 a 0. Vai colocar-se na ponta esquerda. Lira para fazer a cobrança do escanteio. Em favor da equipe do Goiás que vai empatando com o Flamengo. Quando ultrapassamos 37 minutos. Primeiro tempo. Olha o Lira. Colocou na grande área. Passou por todo mundo. Richard apanhou. Bateu contra a zaga do Flamengo. Ela vai sair da linha de lado. Aliás, na zaga é força de expressão. Ela bateu no centroavante do Flamengo. O Raúcho estava ajudando. A reposição é de Wilson. Recebe na volta ao lateral. Arma o cruzamento. Porta fechado demais na grande área. Sobe tranquilo. O goleiro Zé Carlos chega na frente do Túlio. Devolve na intermediária. Ailton. Jalma. Outra vez o Ailton. Renato encosta. Pede na meia. Recebeu. Botou na frente. Foi desarmado. Mas tem falta, hein? É, deu a falta contra o Goiás. Que puxou o jogador Renato pela camisa. O Jorge Matata. A falta de Jorge Matata. Anotada pela arbitragem contra a equipe do Goiás. Repórter Esbordivo. Em primeira mão, os gols. Os resultados dos jogos do fim de semana do futebol brasileiro. E tudo sobre o esporte amador. Repórter Esbordivo. Neste domingo, oito da noite na TVE. Renato tomando posição para cobrar direto, hein? E Jalminha também. E o Júnior também se coloca. Barreira de quatro jogadores. Renato toma muita distância. É ele direto. Toca na barreira e sai. Cobrou direto. Está acertando tudo, Renato. A bola tocou na barreira. Saiu na linha de fundo. É o terceiro que o Goiás comete contra um cometido pelo Flamengo. O Flamengo está procurando abrir os caminhos. Não é fácil. O Goiás é um bom time. De Jalminha para a cobrança do quarter na ponta direita. Levantou. Fechado. Renato. Mas bateu no ombro do jogador Jorge Batata. Saiu na linha de fundo. É um novo escanteio. Quarto para o Flamengo. O Flamengo foi do de Jalminha. Cheio de efeito. A bola bateu no ombro do jogador do Goiás. E foi o terceiro que. Agora o Júnior com a perna direita. Zero a zero. Flamengo e Goiás. Júnior. Levantou. Fechado. Saiu de lá. O goleiro fecou. Não largou mais quando ultrapassamos. Quarenta minutos no primeiro tempo. Flamengo zero. Goiás zero. Alguém merece melhor sorte até agora, Mendes? Não. Está tudo igual. Eu gostaria que ele estivesse pelo menos um a um, dois a dois. Porque se pode distribuir justiça com mais emoção. Não acho você? Aí está o domínio da equipe do Flamengo. Marquinhos. Aprofunda o passe de Jalminha que não chega. Quem chega tem e faz a vinda. Richard. Wilson. Richard. Gaúcho aperta. Ele faz o levantamento em busca de Túlio. É forte demais. Mas vai sair tranquilo o goleiro Zé Carlos. Lá no último Flamengo e Goiás. Disputado no campeonato brasileiro. Saíram quatro gols. A partida foi dois a dois. E foi melhor. Assistimos os melhores momentos aí. Antes da bola rolar aqui. Em Juiz de Fora. Dois gols do Goiás e alguém que não está em campo. É o Guga. Guga. Futebol na frente Brasil. Apoio. Brahma. A número um. A final coloca-se piá para devolver pelo time do Flamengo no campo de ataque. O Juiz está dizendo que é falta. Toque de mão. Toque de mão do jogador goiano. E a levanta na grande área. Gaúcho vai subir no segundo pau. Colocou no meio. Atento o goleiro Eduardo. Que aliás foi mais exigido que o Zé Carlos. Não, Mendes. Sem dúvida. O goleiro do Goiás. Já interveio aí. Bolas cruzadas. Três, duas vezes. Pesas uma dessas de pesa fácil. E difícil mesmo nenhuma. Mas estendo em ação mais que o Zé Carlos. Aí o Júnior. Puxado, puxado pela camisa. Cadê o cartão para o jogador Wilson do Goiás? Está na mão do árbitro. Puxou o Júnior pela camisa. Quando o capacete ia embora, chegava próximo da área. E agora é Gaúcho quem faz sinal, que vai cobrar direto. É na meia esquerda do ataque do Flamengo. 42 e meio. O Júnior também colocado. Oitavado na direção da bola. O Zinho. Cinco jogadores do Goiás estão na barreira. O Zinho passou por ela. Vem Gaúcho. Bate direto contra a barreira. Júnior na volta. Renato lançado. Gaúcho. E era perfeito, hein? Era perfeito o lance. É o lance perfeito. O Renato brigou com seu companheiro de ataque. Reclamou com o Gaúcho. Que era para matar no peito e não tentar a cabeçada. Ele pensou que tivesse impedimento. Garanto. Mas nas costas dele, o Jorge Batata estava a condições. A devolução é do goleiro Eduardo. Fernando já tomou. Aí se mandou do Flamengo para a direita, Ailton. Vamos acompanhar o lateral do Flamengo. Cruzou no meio. Jorge Batata chega tirando. Volta Vitor Hugo. Fala levantada no meio. Renato. É agora. Renato fez um giro. Foi para o lado da grande área na direita. Prendeu demais. Ailton. Está bem cruzamento. Vai no fundo. Ailton. Ailton. Ailton Ailton. Renato. Marquinhos encosta. O Goiás cerca. Já tomou a bola ao time do Goiás. Recuperou o Flamengo. Vitor Hugo. Levantou no meio. Uma falta cometida pelo Zinho. Empurrando o Wilson que fazia o corte. TVA Canal 2. Rio de Janeiro liberando as emissoras da Rede Brasil de televisão. Estádio. A revista do Esporte Amador. Neste domingo, 11h15 da manhã na TV. Aí o Lira. Olha o Goiás. Lufador, tira o jogo na direita. Wilson recebe, bota no chão. Enfrentou o Piano mano a mano. Tentou passar. Piano ficou no meio do caminho. Diltinho. Recebe na ponta. Vai para cima do Fernando. Se passar, fica na boa. Olhos nos olhos. Cruza de perna esquerda. Sobe tirando o Vitor Hugo. Dá para o Flamengo. 45 minutos esgotado. Tempo regulamentar. Termina o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Fernando Domingues no gramado. Comentários de Luiz. Que tenhamos um jogo mais movimentado. Agora que o sol desapareceu. Parece que a coisa vai melhorar. E está sofrendo uma brisa gostosa. Está aí o que você queria. Bola rolando em Juiz e Fora. Renuário. Começa o segundo tempo de Flamengo e Goiás. E temos troca, troca. Perfeito. No Flamengo, mudança. Saiu Marquinhos, número 8. Entrou Zanata na lateral direita. Número 13. Ailton foi por meio de campo. Olha a chegada do Flamengo. Fala na área com o Gaúcho. E agora rolou. Renato atrapalhou-se. Perdeu. Achou-se Renato na grande jogada de Piá. Volta o fim do Flamengo. Renato. Arrancou. Rolou bola para o Djalminha. Tentou de primeira, não deu. Tira no valor. Volta a Piá. Flamengo parte fervendo para cima do Goiás. Portanto, Zanata no lugar de Marquinhos. Zanata, número 13. Em lugar de Marquinhos. O Ailton vai para a lateral. Sai da lateral direita, vai para o meio de campo mesmo. E o Zanata entra na direita. Isso muda o quê? Isso muda muito que o Ailton é um jogador de maior projeção. Ele defende, mas vai mais à frente. Agora vai ficar melhor. O Júnior vai poder se soltar um pouco mais. Porque vai ter quem fique marcando. O Júnior era o único que marcava. Porque o Marquinhos não estava marcando ninguém. Então a providência do Jair Pereira me pareceu boa nesse sentido. O Flamengo começa a organizar-se pela esquerda. Aí o Piá, vamos acompanhá-lo. Rolou para o Renato. Fez a pinta no primeiro, perdeu para o segundo. Richard chegou descarregando de qualquer maneira. Fernando Vitorugo levantou no meio para o Gaúcho. Fez a volta, rolou, bola na direita. Zanata recebeu. Tenta chegar na linha de fundo. Ainda Zanata prendeu demais, cruzou de esquerda. Sobe Jorge Batata tirando. Marcelinho, aliás, de Jalminha. Renato agora está impedindo. E ainda bateu de presente nas mãos do goleiro Eduardo. Mas de qualquer maneira não valia mais nada. Estava completamente impedido. Foi bem acenada a bandeira por parte do bandeirinho. Agora, Januário, vou ver se com o técnico do Goiás, o Sebastião, lá fora, ele me dizendo no intervalo que até uma derrota de 1 a 0 para o Goiás seria uma boa, hein? Bom, se ele pensa que a derrota de 1 a 0 é uma boa, Luiz Mendes, é sinal de que o empate para ele é uma dádiva divina, né? Ah, sem dúvida. Mas, aliás, é mesmo. Porque esse aqui, para o Goiás, representa o jogo de ida, né? O de volta é aquele lá em casa, na casa dele. Olha o Renato impedido outra vez. Não adianta nem reclamar. Aliás, não era só ele. O Gaúcho também estava impedido. Estádio, a revista do Esporte Amador, nesse domingo, 11h15 da manhã pela TVE. Só nessa decisão da Copa do Brasil, o Flamengo tenta o passaporte para disputar pela quinta vez a Taça Libertadores da América. O Flamengo conquistou essa taça em 1981, naquele timaço de Zinho, Coadilho, Júnior e Leandro. O Flamengo, nessa Copa do Brasil, tem melhor campanha do que o Goiás. Ele está invicto, disputou oito jogos, venceu cinco e empatou três. Marcou 19 gols e sofreu cinco. Já o Goiás jogou oito vezes, venceu cinco, empatou duas e perdeu apenas uma partida para o Criciúma. Aí está, portanto, toda a história do jogo que você acompanha pela TVE, Caralho 2, Rio de Janeiro. Pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão, Zanata pelo Flamengo. Já recuperou o lateral esquerdo, Lira, Luvanor. Pede na direita, recebe o Wilson. O Flamengo, combatido, fez o passe, acabou caindo. Não chega na bola o Liudinho, escorregou Pia, ainda assim ganhou pelo Flamengo. Zinho, boa Vidoruzinho, Vidorugo. Enfiou na velocidade de Renato. Chega na frente, Richard, Jorge Batata, mais atrás para o goleiro, Eduardo. Só ressuscita do Flamengo em todo o Brasil no 0x0. 0x0 não interessa ao Flamengo, só a vitória interessa. Túlio tenta, Fernando chega, faz paredinha. É do Zé Carlos, no limite da área. Vindiano, programação especial. Musicais, desenhos, séries especiais. E a retrospectiva 90, a melhor programação do seu fim de semana, está na Rede Brasil. O Flamengo, Zinho, dominando pelo Flamengo, enfiando. Zinjalvinha, apanhou pela ponta esquerda, enfrentou o Talton, tentou passar, não passou. Voltou bola, recebeu na tabela, enfiou para o Renato, já perdeu. Insistiu, Renato ganhou o lance, está na área, jogou-se. E acabou ele cometendo a falta em cima do Jorge Batata. É mais uma vez o Renato, daquela troca no ar da partida, o Hilton Zeta Costa, que não foi na conversa do atacante, que o Flamengo não ouve nada realmente. Vindiano, olha, eu acho que se o Renato começar a reclamar, ele acaba expulso. Ele já tem o cartão amarelo. Melhor não reclamar. Está procurando forjar a falta. Acaba havendo uma falta de verdade, aí o Hilton não acredita mais. Você acompanha conosco pela TV, quando ultrapassamos 5 minutos no segundo tempo. Flamengo 0, Goiás 0. Uma falta favorecendo o time do Flamengo. É no campo de ataque do Flamengo. Pia, de Jalminha. Jalma Dias. Zinho. Pia passou pedindo. Ele ganhou do Wallace. Ainda o Zinho no bico da área fez o passe errado. Toma o time do Goiás. Wallace evita a saída da bola pela linha de lado. Meteu-se pedindo o jogador. Camisa número 8. Já recebeu o Fagundes fez o passe errado. Recuperou na frente. Zé Carlos saiu. E lambança do Vitor Hugo, Nossa Senhora. Quase que o Vitor Hugo entrega o ouro. Uma lambança do Homem de Ferro. É, o Jair Pereira levanta do banco, reclama com o jogador Vitor Hugo. Não fosse o Zé Carlos. Podia ser o primeiro gol do Túlio na partida. Quando se manda o time do Goiás. No valor. Bola tocada na direita. O Wilson, o lateral já recebeu. Cruzou. Bola bateu na zaga. Vitor Hugo tirou. Fica com o Zinho pelo time do Flamengo. E burro no meio. E contraílton. Zanata se mandando pela ponta. Renato fica pelo meio. Ele joga com o Zanata. Recebe no pico da grande área. Arma o cruzamento. Joga errado. Nas mãos do goleiro Eduardo. E a torcida do Flamengo fica na bronca com o Zanata. Sai o Goiás tocando bola. Luvanor. Em frente a Djalminha. Põe na direita o Wilson. Aí a bola voltando. Para o zagueiro central o Richard. Jorge Batata no peito, no chão. Gira, fica de frente. Toca na ponta esquerda. Lira. Não errada o Zanata recuperou. E agora já não dá nem para reclamar do calor, né Mendes? Já se molhou bastante. Já tem um ventinho agradável. Além do ventinho, é a sombra. Agora no estádio, né? Agora não há sol. Olha o time do Flamengo se mandando. Zinho rolou para o Gaúcho. Está impedido. O Renato também. Ele fica pedindo pelo amor de Deus. Para o bandeira, é de Garcia não marcar. Mas tem que marcar, né? Estava impedido. Até hoje o Flamengo e Goiás já se enfrentaram 11 vezes pelo Campeonato Brasileiro. E até agora foram 7 empates. Duas vitórias do Flamengo e duas do Goiás. Portanto, há um equilíbrio entre as duas equipes em todos os jogos realizados até hoje. É um equilíbrio muito grande. Duas vitórias do Flamengo, duas do Goiás e 7 empates. A maior goleada foi do Flamengo em 86, quando o Zico e o Sócrates ainda jogavam na equipe da Gávea. Foi 4 a 0. Olha o Túlio. Túlio rolou mal. Chega Vitor Hugo. Complicou-se Vitor Hugo ainda assim no chão. Conseguiu ficar com ela. Até Júnior. Enfiou. Lá na ponta esquerda. Recebeu livre de Jaumadias. Renato perde no meio. Ele caminhou, bateu, cruzado e errado. Perde a melhor oportunidade de Jaumadias. O Bandeira diz que ele estava na mesma linha, por isso não havia impedimento. Lu, Vador, Domino, não estava não, hein? Não, não. Era completamente impedido. Totalmente na banheira. Wilson. Dalton. Lu, Vador. Lildinho. Recebe na meia esquerda, abre na ponta. Aí o Lira. Levanta no meio. Com a mão, com a mão, eu vi daqui. Túlio, bateu e o goleiro pegou. Já foi o Lu, Vador. Uma bomba. Hoje, 11 da noite, Raquel de Queiroz é entrevistada dele. Dele, hoje, 11 da noite, apresentação de João Kleber na TVR. Olha o Renato arrancando, o Renato tentou chegar, foi desarmado. Volta a bola com o de Jauminha. Zanatta. Aí o Dom. É o Flamengo se armando. É o Flamengo tentando, na esquerda, Piá recebendo livre. Caminhou, chega o Wallace para o combate, ele bateu direto. Respalda, o goleiro foi na linha de fundo. Uma bomba do Piá. Sem dúvida, no lance, começou com o Ailton, o Piá de canhota, mandou a bola. A bola quicou, o goleiro Eduardo espalhou para a córnea. Lá vai o Flamengo. Na esquerda, o branco do Zanatta, levantou, subiu o Piá, brigou pela bola, duas cabeçadas. Girarichar, voltou de Jauminha, bateu para fora. Só tiro de meta para o goleiro Eduardo do Goiás, quando ultrapassamos 10 minutos. Segundo tempo, futebol na Rede Brasil. Apoio, trama, a número 1. Eu acho que o Flamengo já está merecendo fazer o seu golzinho. Está chegando mais A. Como eu previa com a modificação feita pelo Jair Pereira, o time se tornou mais agressivo. E eu acho que agora já está merecendo fazer o seu golzinho. Olha o Renato lançado, chega Niltinho, protegendo, vai saindo com a bola pela linha de fundo. O campo acabou para ele. O Zanatta vai colocar-se para cobrar o segundo escanteio em favor do time do Flamengo. O goleiro Eduardo comanda a formação de varrer, aliás, a marcação. Quando a cabeçada é feita pela linha de fundo, o terceiro escanteio para o Flamengo, que aperta querendo o primeiro gol. Agora é Júnior que vai de pé trocado para dar o córner. Vai deslocando-se para a ponta esquerda Júnior para cobrar o terceiro escanteio para o time do Flamengo. É o terceiro e o segundo tempo. São sete ao todo até agora, com a C. No segundo tempo, obviamente. Aí o Júnior levantou fechado, Gaúcho não subiu. Agora sim, Piá tentou de cabeça, Gaúcho. Renato tentou de bicicleta, não deu. Tirou a zaga, voltou para o Djalminha. Rolou para o Júnior. A posição é boa, acabou perdendo. Foi desarmado pelo Rijar. E Nildinho colocou na linha de lado. O Flamengo no grito da galera. Começa a chegar, começa a acertar. Começa a querer o primeiro gol de qualquer maneira. O Flamengo sabe que o empate só beneficia o time do Goiás. Valeu, Flamengo, cortando pela esquerda. O Zinho esqueceu da bola. Luvanor não chega. Aí o dobrito Vitor Hugo abre pela direita. Danata recebe. Vai embora como ponteiro direito. Faz a pinta, penetrou, está na área. Cruzou, forte demais. A bola vai sair sem que o Renato alcance. É só tiro de meta favorecendo ao goleiro Eduardo do Goiás. Estádio, a revista do Esporte Amador. Neste domingo, 11h15 da manhã na TV. Inteiro no seu vídeo, o goleiro Eduardo para a devolução. E quem está em juiz de fora acompanhando o Flamengo é Márcio Braga. Que ontem lançou oficialmente a sua candidatura pela terceira vez à presidência do Flamengo. E o Renato ontem fez até discurso a favor de Márcio Braga. Quando tenta chegar o time do Goiás, já tomou o Zanata. Sai com o Júnior. Fura na travada o veterano Júnior. Está cansadão. A bola fica com o Wilson. Dalton volta à direita. O Wilson correu. Chega Júnior contra ele. A bola acaba saindo pela linha de lado. É arrebesso manual para piar pelo time do Flamengo. Zinho recuado. Busca jogo para botar o Flamengo no campo de ataque. O técnico Sebastião Lapola mandou o Niltinho. O ponto direito é cair na esquerda, nas costas do lateral Zanata. É uma tentativa de arrumar um contra-ataque perigoso. O Zanata está saindo muito. E aí o contra-ataque ali será fora de dúvida perigoso. Gaúcho domina de costas, tenta fazer o giro. Vitor Hugo. Zanata pediu. Ele preferiu tentar no meio. Voltou para ele. Deu errado. Ailton domina. Abre na direita. Zanata. Lá vem cruzamento. Na boca do gol. Ninguém subiu. Renato acabou fazendo falta. Ele empurrou ao jogador Wilson. O árbitro viu e puniu no limite da pequena área. Mais uma vez ele vai conversar com o Dr. Zanata Costa, que fica acenando para Renato parar com essa reclamação. Ele não tem de quem reclamar, né? Ele chega atropelando. É, ele pode não ter tido intenção, pode achar que não fez o pau, mas não pode reclamar. O árbitro já puniu, já levou um cartão amarelo. Olha lá, hein? Aí o domínio da equipe do Goiás. Chega Fernando tirando. Pia. O Flamengo se manda. Desde a Alminha virou de perna direita na esquerda. Pia tentou passar. Foi derrubado. Cateu cartão amarelo para o Richard. Estão lá os corpos estendidos no chão. Quatro Pia do Flamengo. Três. Richard do Goiás. É, o Richard merecia realmente o cartão amarelo, que ele foi visivelmente na perna do Pia. Os dois já se levantaram. A cobrança de falta parece que vai ficar por conta do jogador de Jaumadias. O Flamengo só tem no campo defensivo o goleiro Zé Carlos e mais ninguém. O resto está na área do Goiás. De Jauminha para a cobrança de falta, querendo o primeiro gol no time do Flamengo. Apertando o circo. Está bem bola na área. Subiu a cabeçada e o gol. 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 Na cabeçada, Fernando botou a bola para dentro. Os ceianos reclamaram, mas o árbitro confirmou. Fernando, camisa meia-búndia. É zagueiro, mas sabe o que é disso. É disso que o Deus gosta. É isso aí, Januário. A pressão do Flamengo, a cobrança linda do de Jauminha. Fernando subiu como quis. Disseram os goianos que houve falta, eu não vi nada. E o Jorge Batata recebeu um cartão amarelo do árbitro. 1 a 0, Mengão. 16 minutos cravados no segundo tempo. 29 para terminar. 1 a 0 para o Flamengo. Só para confirmar. Jorge Batata levou o cartão amarelo. Luiz Mendes, o da palavra fácil. Você dizia que o Flamengo já fazia jus, hein? Ai, fazia mesmo. Estava merecendo. Estava melhor. Estava buscando gol. Abrindo caminho. E foi justo esse gol. Gol que fez justiça melhor a tração do Flamengo. Até a essa altura da partida no segundo tempo. Agora o placar aqui exagerou. Colocou 35 a 0. Agora 25. Sabe o que é? O placar está inaugurando hoje. Os moços não sabem aqui ainda manobrá-lo. Então o placar botou, olha como é que está agora. 25 a 0, Januário. Que coisa, hein? É o garoto do placar. Segundo o Celso García. Olha aí. Flamengo 25, Goiás 0. Esse não faz por menos. O Flamengo ganha por 1 a 0. Vai a luta querendo o segundo. O que quer mais? Pia. Vigilminha. Pia. Sim, Pia. Pode tocar no meio. Levantou. O Renato subiu e colocou na linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro do Goiás. Já ultrapassamos 18 minutos. Segundo o tempo. 1 a 0 para o Flamengo. Gol de Fernando Camisa Meia Azul. Recorda ele estordivo. Em primeira mão, os resultados dos jogos no final de semana. Os jogos do futebol brasileiro. E tudo sobre o esporte abadouro. Repórter esordivo. Neste domingo, 8 da noite na TV. E agora vai sair um cartão amarelo, Joaquim. Saiu de Jalminha. E Jalminha deu um bico na bola. Pela direita vai o time do Goiás. Diga aí. Ficou o domínio da equipe do Goiás. Virou a zaga do Flamengo. Foi o autor do gol. Olha o Renato atrapalhou. Se acabou perdendo. Gaúcho recupere e abre na direita. Saiu o dom. Jantaíro Flamengo. Danata. Já tomou o Goiás. Taimira. E a falta do Júnior. Saiu o domínio do time do Goiás. Wallace. Dalton. Coloca pelo meio. Lançamento feito. Sobe na cabeçada recuando para a zaga. O jogador Zanata. Siga com o Zé Carlos. Fica para o domínio da equipe do Goiás. Na volta pela direita. O Goiás vai um pouco mais à frente. Lúvanor de cabeça para o Túlio. Fernando tocou. Nas mãos do goleiro Zé Carlos. O Flamengo que recuou depois do gol, Renato. Ou foi o Goiás que procurou mais de paz. O Goiás estava jogando muito recuado. Para garantir o 0 a 0. Só ele não sentia. O Flamengo estava prestes a marcar o seu gol. Agora que ele tomou o gol. Resolveu sair para jogar. Se ele não fizesse isso. A goleada seria inevitável. Porque o domínio era amplo do Flamengo. Agora o Flamengo vai ter que ter alguns cuidados defensivos também. Desde que o Goiás mantenha essa filosofia. E também atacar. Mas eu acho que o time do Flamengo agora está inteiramente amadurecido no rumo da vitória. Lá embora o Flamengozinho já perdeu. A recuperação é de Fernando pelo Flamengo. Ganhando por 1 a 0 o gol dele. Júnior. 20 minutos ultrapassados. Segundo tempo em Juiz de Fora. Flamengo 1 a 0 o gol de Fernando. Uma falta favorecendo o Flamengo. Na meia direita do Dime da Gábia. A surgida do Flamengo não para de enxergar o segundo gol. Esse resultado se mantido. Está direito ao Flamengo a jogar pelo empate na próxima quarta-feira. Em Goiânia para garantir o direito de participar da Libertadores da América no próximo ano. Há uma falta favorecendo ao time do Flamengo. A barreira está muito próxima. Tem que ficar mais um metro pelo menos atrás. Está uns 7 metros, 8 metros. A parte do 8 metros é isso. 6 metros. 5 na barreira. Zinho e Júnior. Júnior levanta na esquerda. Está impedido. Perfeito árbitro. Estava a 1 metro do lance. Quanto ao impedimento, perfeito. Agora, quanto à posição da barreira, completamente imperfeita. Nossa senhora, essa barreira estava a 6 metros da bola. A ponto Júnior ter tentado uma jogada. Porque chutar não dá. O Richard sai pela direita. Dalton. Dalton vira mal. Na sorte a bola chega para o Lira. Gaúcho no combate. Ainda Lira. Procura e encontra Jorge Matata. O Goiás perde por 1 a 0. Bola tocada na frente. Lutinho. Aí o Lira. Levanta no limite da grande área. Chega Fernando tirando de cabeça. Colocando na linha de lado. E arremesso o Manola em favor da equipe do Goiás. Lira retõe. Fagundes recebe. A bola voltando para Dalton. Fagundes pelo meio. Faz a fita no jogo. Renato chega para acessar a jogada no meio de campo. E vai entrar no Goiás. Número 15. Cacau, ponteiro direito. Deve entrar no lugar desse Dalton. Dalton rolou no valor. O jogador bateu de longe e botou para fora. A não ser como o Valor, que demonstra os sinais de cansar. Cacau, sobrando para ele. Eu acho que ele está cansado. Está de mão na cintura já. O Valor está. Ela inteiramente cansada. Eu disse que fosse o técnico. Se tivesse substituído. O La Paula. Era ele que eu tiraria. Porque ele está visivelmente cansadão. Futebol na Rede Brasil. Apoio trama a número 1. Caiu o Luvanor mesmo, Januário. Caiu o Luvanor. Estava visível em sinais de cansaço. Aí ele. Bola tocada na ponta direita. Já tomou o Fernando. Está trabalhando com ela na intermediária. Jovinha. Renato. Ailton. Zinho. Passou pedindo o Pia. Ele vai para cima do marcador. Rolou para o Pia. A chegada é boa. Bateu. Na rede pelo lado de fora. O cruzamento seria a jogada certa. Caucho e Renato riam livres pelo meio. Quando está saindo o Luvanor para entrar um jogador cacau. Ainda não foi processada a alteração. Apesar do Regra 3 já ser anunciado. Acho que vai mudar o número, hein? Deve ficar o Luvanor, hein? Gaúcho. Ailton. Cruzou no meio para o Gaúcho. Chega por baixo, tirando o Jorge. O Batata é colocando na linha de lado. Olha, caiu o Wilson. Houve mudança no pensamento de Sebastião lá fora. Vai sair o lateral direito. O Wilson entra cacau. Bom, isso é transformar um time ofensivo, hein? Ele está querendo tornar mais ofensivo o time. Também para ele. Eu nem sei se isso é bom. Porque ele disse que 1 a 0 contra era bom. E acho que pode ganhar mais de 1 a 0 lá em Goiânia. Mas a verdade é que agora ele está querendo não ir para o empate. Está querendo rebuscar o empate, vamos assim, de pé. Comente. Sebastião, lá fora. O que é o presente com essa mudança? O que é o que é mais ofensivo? Porque acho que nós vamos aqui para conseguir um resultado bom. E vamos tentar a torre o curso desse resultado. Quem é que ocupa agora a faixa da direita pela lateral ali? O Dalton. Quem já jogou nessa posição também? Ok, Januário. O Dalton joga pela lateral direita. Então o Dalton vai para a lateral direita. Cacau entra no meio. É uma mexida, hein? É uma mistura, né? E é uma mexida arriscada e audaciosa. Audaciosa. Eu já vi que ele estava vendendo peixe diferente. Ele estava dizendo que dava. Se o empate até perder de 1 a 0 era bom. Mas agora eu estou vendo que ele quer outra vez o empate. O empate seria realmente bom. Não há dúvida nenhuma. Embora eu não considere esse jogo aqui como um jogo que o Flamengo jogue em casa. Ele está jogando num campo neutro. O estado de fora não é o Rio de Janeiro. Tanto que a torcida que veio do Rio para o Flamengo, a gente pode até mostrar, é aquela que está lá atrás. É só esse grupinho que está lá atrás, à direita, na parte que faz a... O lado da ferrada, da fechada da ferradura. Vamos mostrar a torcida do Flamengo que veio. Essa aí, a Flá 12 e a Flá Jovem. Essa aí. Essa é a torcida do Flamengo. Agora, se fosse no Rio, se o Flamengo realmente estivesse jogando como local, não era só isso aí. Não seria só isso aí. De maneira nenhuma. Januário. Diga. E entrou o Rogério. E o Pia sentiu, parece que é grave, estão na maca. Entrou o Rogério, número 14. Saiu o Pia, número 4. Rogério, 14 no lugar do Pia. E aí está ele trabalhando para a cobrança de um lateral. Bem próximo da bandeirinha desse radeio. Elzinho. Ele tenta chegar na linha de fundo. Passou bonito. A recuperação feita pelo time do Goiás. Sai da resposta com o Luvalor. Bola acaba sendo tocada pela linha de lado pelo Júnior. Ele é veterano. Vamos dizer experiente. Experiente contra experiente. Bola em movimento. O arco marcou uma falta. Aí o domínio do Jorge Batata. Bola tocada na ponta direita. Ela é da esquerda para o Lira. Enviou para o Cacau. Está na área. Recebeu. Cruzou no meio. Túlio no peito, no chão. Girou, botou na ponta. É agora o Luvalor derrubado. Opa, Mendes. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Pede apoio para mim foi pênalti. Agora o arco estava muito longe. Mas eu também estou longe. Estou aqui numa cabine muito distante. Mas foi penalidade má. E cima do Luvalor, hein? E a torcida do Flamengo não para de gritar. Júlio. Júlio. Aí o dom. Vai sozinho. Construído com falta. A arbitragem está marcando contra a equipe do Goiás. Que vai perdendo por 1 a 0. Você acompanhando conosco pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro, pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão. Fim do ano. Programação especial. Musicais, desenhos, séries especiais. E a retrospectiva 90. A melhor programação do seu fim de semana está na Rede Brasil. Olha o Luvalor. Chegou. O Túlio pediu. Ele tocou na frente. Tentou chegar para Goulders. Quem chegou na frente foi o Fernando. Não evitou a saída da bola pela linha de lado. O artilheiro solitário do jogo. Sete lateral para o time do Goiás. Continua atacando pela esquerda o time do Goiás. O Luvalor Lira. O cartão amarelo do Ailton. Vai sair, vai sair. Tem que ser. O jogador do Goiás no show levou. Aí está levando o Ailton com o cartão amarelo. Ao lado da grande área da esquerda do ataque do Goiás. Lira para a cobrança da volta. Vai fazer o levantamento da grande área. Todo o Goiás no campo de ataque querendo um empate. Lira levantou. Luvalor tirou. Voltou para o Nildinho. Abriu para o Lira outra vez. Zanata no combate. Ele cruza batendo o Zanata. Chegou para o zagueiro do Flamengo tirar. Zinho. Disparou o Renato na direita pedindo. Zinho vai sozinho. Rolou para o Renato. A posição na boa. Voltou na frente. Está entrando na área. Vez a finza. Acabou perdendo. Inventou demais o Renato. E acabou desarmado. Sai a pressão do time do Goiás. Nildinho empurrou. Desarmado. Voltou Nildinho. Na frente do Túlio. Voltou na frente da velocidade. Chegou. Acabou caindo. Não ouvi nada. É. Se jogou agora. Claramente o Túlio pedindo a falta do Vitor Hugo. Que não houve. Essa vez absolutamente não. Absolutamente. Essa vez foi o lance comum normalíssimo. Trinta minutos ultrapassados. Segundo tempo. Flamengo 1 a 0. Com o marcado por Fernando. É a Copa do Brasil. Você acompanhando ao vivo pela TVE. Olha o Luvalor abriu. Bolão da direita. Cacau penetrou. Arma o cruzamento. Bateu o cruzado. E o Túlio passou por ela. Zé Carlos salvou. E Zanatta colocou na linha de lado. De sufoco o Januário. Jogada do garoto. Cacau pela direita. Chutou o cruzado e rasteiro. O Túlio bobiou. Não chegou na hora. E lá vai o Goiás. Chegou o Goiás. Perigosamente na esquerda. Lira. Rolou. Cacau recebeu. Girou. Vai ficar de frente. Não pode mais. Insistiu na marcação sobre ele. O Vitor Hugo. Ele abre mal na ponta esquerda. A bola acaba saindo. É lateral para Zanatta. Vou enfrentar pelo Flamengo. Até o Renato. Dever de casa para o Zanatta. Aprender para ter lateral. Aproveita até o final da semana. O time permanece aqui em Juiz de Fora. Que é para domingo não errar contra o Grêmio. Dever de casa. O Lira bobiando e perdendo. Sai o Flamengo. Renato já perdeu. Dá um pico na bola. O Júnior é desarmado. Jorge Batata levanta. Direto na linha de lado. Lateral é para Zanatta pelo time do Flamengo. Futebol na Rede Brasil. Apoio. Brama. A número 1. Da falta vantarecida do Júnior. No campo defensivo do Flamengo. E agora o José da Costa da Broca no número 5. O Horace que disse que o Júnior está ganhando o jogo no Grito. Está reclamando muito do árbitro. E o Horace não gostou. O Horace de falta para o Vitor Hugo. Coloca procurando o Gaúcho. Da esquerda no segundo pau. Apoiou-se. O janeiro central Richard. Trinta e três. Doze minutos para o Flamengo segurar. Doze minutos para o Goiás correr atrás do prejuízo. Fernando, todo o gol. Sai bem pela esquerda, Fernando. Djalma. O Cacau acho que derrubou o Fernando com a cotuvelada. O Fernando está se queixando lá para o Bandeira. O Bandeira não viu nada. Olha o Cacau. Fugiu da falta no primeiro. Chegazinho, faz o Nizarme. O Cacau existe. E a falta então é marcada. Agora o Bandeira está chamando o árbitro lá. E vai contar uma historinha. Vai contar, hein? Ou não vai? O Bandeira chamou o juiz. O juiz fez que não ouviu nada. Aí o Renato fala com o árbitro de novo. Vai lá dizer para ele. Olha, vai lá porque pode expulsar. Vamos ver o que atitude vai tomar. O árbitro põe a bola embaixo do braço. E vai lá falar com o Marcos Spironesi. Conversam ali. E não estão marcando nada para depois do jogo. Deve sair ali uma deduragem. Do Bandeira para o árbitro. E é sobre o entrever o Cacau Fernando. Está procurando o cartão vermelho na mão. Para o Cacau. Mas escutou do Flamengo também, hein? Escutou do Flamengo também? Eu acho que o Fernando também. Eu confesso a você que acompanha. Agora não viu. Só viu o Fernando emborcado ali, reclamando. Mostrando o rosto assim para o Bandeira. Agora saiu o cartão vermelho. E os jogadores do Flamengo estão apertando em cima do Bandeira. É sinal que alguma coisa houve antes. Cacau está sendo expulso. E o Fernando também, é isso? Parece que sim. Eu estou do outro lado do gramado. Não posso chegar lá no tumulto. Mas eu tenho a impressão de ser Fernando e Cacau. Já tem o Rogério Tali cercando o árbitro. Está feia a coisa. É um pano danado. Tem o repórter dentro do campo. Tem o técnico do Goiás. Dando instruções. O jogador número 15 é o jogador número 15. É o Cacau. Justamente é o Cacau. Ah, o Cacau não queria sair. O técnico foi lá e tirou ele. Ah, o Fernando não quer sair também. O Fernando está expulso. Como dizia a história do Cacau, Fernando? O jogador Fernando, o jogador Mildred. Ele queria jogar o jogo contra mim. Ele me expulso. Olha lá, que babaca. O jogador me peitou tentando encenar uma agressão aqui no ouro. Não houve agressão, Cacau? Ah, não houve. Dito. Está bom então. É, o Cacau disse que não houve nada. Que o Fernando encenou e acabou sendo expulso o Fernando também, né? Daí o Cacau, o Fernando saindo lá do outro lado. Expulso. Fernando e Cacau. Vendes, quem leva a pior? Luiz Vendes. Sonhou até satisfeito. O Fernando tenha sido expulso depois do que ter acontecido o gol. Senão esse jogo ia ficar 0 a 0. O único que fez gol foi o Fernando. E agora vai embora para o chuveiro mais cedo. Ainda bem. Mas a verdade é que... Qual é o prejuízo maior? É para o Flamengo ou é para o Goiás? Com vista ao futuro, eu acho que é para o Flamengo. O Cacau é reserva do Goiás. O Fernando é titular do Flamengo. Hoje não. Eles estavam os dois em campo. Aí, os dois tiveram prejuízo. Com dez jogadores, cada equipe, a 37 minutos. E agora a Juiz chama o Renato para conversar com ele. É que o Renato está avisando que o Cacau foi expulso e foi para o banco de reservas. E não pode. O Cacau tem que ir para o vestiário. O vestiário está indo agora. É, ele retirou, mandou o dirigente do Goiás levar o Cacau para o vestiário. O bandeira lá, o Marcos Spironese, que deturou tudo isso. Júnior levanta a bola no comando. Chegou o Wallace girando. Júnior. Dalton coloca no campo de ataque. Rogério rebate. Marcando impedimento. É uma verdade, verdade. Marcar impedimento com a bola já aqui no meio do campo. Jogada super vencida. Esses árbitros atrapalham muito. Olha o Zinho. O Zinho passou a ser lateral esquerdo. E o Rogério passou a ser quarto zagueiro. O Júnior é quem foi para o lateral esquerdo. Vamos ver se configura essa armação de defesa do Flamengo. Hoje, 11 da noite, Raquel de Queiroz é entrevistada. Delis. Delis, hoje. 11 da noite. Apresentação de João Kleber na TV. Fijalma Dias e uma falta na esquerda do ataque do Flamengo. De uma nem barreira. Levantou, fechada. Sobe Jorge Batata tirando. Voltou para o domínio do Flamengo, Aildon. E viu o mal. Ficou fácil para o jogador Jorge Batata. 39 minutos jogados. Faltando seis para terminar. O Flamengo vai ganhando por 1 a 0. Aí o Wallace. Coloca no peito de Dalton. O Zinho, efetivamente, passou a ser lateral esquerdo. E o Júnior mantido no meio. Uma boa providência, Mendes? Claro, o Júnior já não gostava de jogar de lateral esquerdo quando era lateral esquerdo, né? Já não jogava por ali. Jogava mais pelo meio. Imagina agora que ele joga pelo meio, se ele iria gostar de ficar lá. Então foi bom deixar o Zinho. Ele que fica ali pelo meio é melhor. Cartão amarelo para Vitor Hugo. É o Vitor Hugo que ficou segurando a bola, prejudicando o ataque do Goiás. Vai o Lira. Lira para a cobrança da esquerda. Coloca na grande área. Túlio sobe na cabeçada. Tira a zaga. Sobra com o Ailton. Dijalma Dias. Vira mal. Ainda assim, Ailton toca na direita. Ficou seguido, Ailton. Renato recebeu. Passou no primeiro. Ficou no segundo. A bola vai para o contra-ataque do Goiás. O Júnior cobre. E acaba voltando para o goleiro Zé Carlos. 40 minutos ultrapassados. 1 a 0 para o Flamengo. 1 a 0 para o Flamengo. Ailton está sentindo o tornozinho direito. Ele está mancando. Caiu agora numa entrada desleal do lateral esquerdo Lira. Foi aqui na minha frente, então na maldade o jogador do West. E agora não pode mais mexer, né? Já fez duas alterações. Já entraram Rogério e Zanatta. Isto posto, quer dizer, o Flamengo não pode mais mexer. Fim do ano, programação especial, musicais, desenhos, séries especiais e a retrospectiva 90. A melhor programação do seu fim de semana está na Rede Brasil. Aí os homens da marca para o segundo carreto. O primeiro foi o Pia. E agora vai o Aildon. E o Flamengo vai ficando com sérios problemas para o jogo de domingo contra o Grêmio. É verdade. É, esse negócio de disputar duas competições ou três competições paralelas, o Flamengo está disputando três. Essa aqui, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa. Vai jogar aqui também aquela Supercopa com o Argentino Júnior, a segunda partida. Isso aí, evidentemente, cria problemas. Ao inteiro do seu vídeo, o goleiro Zé Carlos. Ok, Zé Carlos. É só devolver. Devolveu procurando o meio. Passou por todo mundo, caiu correnado. Recebeu, protegeu. Se jogou, não houve falta. Zanatta. Chega bem pela direita, Zanatta. Botou no meio, forte demais, Batata tirou. O ala se completa. Luvanor domina. Abre pela direita. Aí o Dalton. E mesmo mancando, o Ailton vai retornar. 43 minutos. O Alton do Coy, sem descontos. Luvanor. Aí o Lira. Vai arriscar Lira de longe. Muito mal. Lá no Serra Dourada. É só que no bilhete para o goleiro Zé Carlos. Você acompanhando ao vivo, por uma exclusividade pela TVE, para o 2 Rio de Janeiro. Pelas emissoras da Rede Brasil de Televisão. De Porto Alegre a Manaus. Ao vivo. Flamengo e Goiás. Repórter de Esportivo. Em primeira mão, os gols, os resultados dos jogos de fim de semana. O futebol brasileiro. E tudo sobre o esporte amador. Repórter de Esportivo. Neste domingo, 8 da noite, com Paula Hernandes. Flamengo tenta. Tem uma falta aqui do Gaúcho. E o juiz parece um chefe de bateria de escola de campo. Que lhe usa, que lhe apita uma brincadeira. Júnior levanta. Gaúcho recebe a bola. O combate e o desarme. É de Fagundes. Sai pela direita com Dalton. 44 e 15. Dalton. Prendeu. Chegazinho no combate. Ele levanta no meio. Tira Vitor Hugo. Volta Gaúcho para dominar. Outra aí, Lirias comete falta. Vai para a cobrança Zanatta. Não tem pressa. 45 minutos descontado. Tempo regulamentar. Volta cobrada para Júnior. Já chegou para fazer o desarme. O Wallace. Júnior brigando. Começando falta em cima do Wallace. E vai meter cartão amarelo em Zanatta. Que deu um pico na bola depois da marcação da falta. Vai terminar o jogo a qualquer momento. O valor toca. Wallace recebendo. 45 e 40. O Nildinho. Desapareceu o Nildinho no segundo tempo. Lira. Cruza no meio. É do goleiro Zé Carlos. E com um corcado para ganhar um pouco de tempo. 46 minutos jogados. Vai terminar a vitória do Flamengo por 1 a 0. Logo após o encerramento do jogo. Você vai ter a movimentação do repórter Fernando Domingues. E os comentários finais da Luiz Mendes. Olha o Renato Baúcho cometendo falta. Olha o Renato Baúcho. Wallace. Wallace acabou saindo com a bola pela linha de lado. Ela perna para o Flamengo. O juiz que nunca foi o Goiás. Nildinho na direita. Wallace toca. Aí está recebendo o Richard. Gordi Matata vai terminar. 37, hein? Pode acabar, seu juiz. Dois além do tempo. Alza Amata, a gente do Gordi. Vitor Hugo completa na intermediária. A bola acaba sobrando para o goleiro Zé Carlos. Evita a saída da linha de fundo. Espera a chegada do Itúlio. Baluzio. 46 e 20. Olha, 47 e 20. Devolve o goleiro. Chega da alto. Bota a bola do chão. Enfiou no meio. Rebateu de cabela o jogador Vitor Hugo. Está valendo. A recuperação é feita pelo time do Goiás. Jorge Matata. Bota no meio. Wallace. Limbolança em cima do Ailton. Enfiou para o Fagundes. Renato combateu. Ele abriu na ponta direita. Bora tocar para o Nildinho. Nildinho volta. Dalton toca. Richard vai levantar no meio. Não tem mais tempo. O árbitro olhou mais uma vez para o relógio. 48. Pode acabar. Há três minutos não tivemos tantas paralizações assim. Lira ganhou do primeiro. Ganhou do segundo. Rolou. Rodulio fez o giro. Na frente. Nildinho tocou. Tentou chegar. Afasta de qualquer maneira. O Zinho volta para o sufoco no time do Goiás. A bola dominada pelo Lira. Lá vem cruzamento. Tentou passar. Triplou de um lado a outro o Zanata. E corta Júnior. Ainda Lira. Prendeu a bola. Passou Júnior e desistiu. Recuperou. Tem falta. Em cima do Júnior. 49 minutos. Quanto tempo. Não houve tanta parada assim para esse tempo todo de acréscimo. Desgostou do jogo. O Zé Carlos soltou na bola para ele. Acabou o jogo. E ele agora vai dar cartão amarelo para o Zé Carlos. Foi do gratinho. O Zé Carlos também levou o amarelo. Olha só. Renato. Djalmin. Ailton. Vitor Hugo. Zanata e Zé Carlos levaram o amarelo. O Fernando levou o vermelho. E do lado do Goiás. O Wilson. Sorge, Batata e Cacau. Esse dele levou o vermelho. Seu homem aí gosta de dar cartão. É só que o Flamengo só o Piaz estava pendurado com dois cartões. Aí Zé Carlos devolve. A bola vai chegando para Gaúcho. Lira contra ele. Gaúcho fez a vinda. Lira insistiu. Ele volta a bola. A bola dominada pelo Zanata. Vai terminar o jogo ou não vai? Será que não termina? Agora sim. Termina o jogo. 49 minutos e 50. É aí, Fernando. Chega Fernando tirando o Piaz. Piaz. O Flamengo se manda. Desde a Alminha virou de perna direita na esquerda. Piaz tentou passar. Foi derrubado. Cadê o cartão amarelo para o Richard. Estão corpos estendidos no chão. Quatro Pia do Flamengo. Três. Richard do Goiás. Richard merecia realmente o cartão amarelo. O que ele fez visivelmente na perna do Piaz. Os dois já se levantaram. A compensa de falta parece que vai ficar por conta do jogador Djalma Dias. O Flamengo só tem no campo defensivo o goleiro Zé Carlos e mais ninguém. O resto está na área do Goiás. Djalminha para a cobrança de falta querendo o primeiro gol o time do Flamengo. Apertando o circo. Está bem para lá na área. Subiu a cabeçada e o gol. Gol. O Fernando. Na cabeçada. Fernando botou a bola para dentro. Os ceianos reclamaram, mas o árbitro confirmou. Fernando, camisa meia dúzia. É zagueiro, mas sabe que é disso. É disso que o Deus gosta. É isso aí, Januário. A pressão do Flamengo, a cobrança linda do Djalminha. Fernando subiu como quis. Disseram os goianos que houve falta. Eu não vi nada. E o Jorge Batata recebeu um cartão amarelo do árbitro. 1 a 0, Mengão. 16 minutos cravados no segundo tempo. 29 para terminar. 1 a 0 para o Flamengo. Só para confirmar. Jorge Batata levou o cartão amarelo. Luiz Mendes, o da Palavra Fácil. Eu sou de... Eu sou de...